Vitória apertada, mas o time do Peixe segue vivo, firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro. E não é só isso. Hoje, além de encararmos o Vasco, temos Clássico contra o Corinthians e tem a abertura da janela. Vocês estão ligados que no último episódio ele cravou que a sua saída é nessa temporada. Independente do que acontecer, Pitbull vai para o futebol europeu. Ainda seguimos, hein, cara? Se não for no Santos, vai ser em outro time nessa metade de temporada. Mas é óbvio que a gente vai querer ficar para buscar os títulos. Temos o Guarani, temos o Palmeiras e talvez até o Galo Mineiro, aí já chegando na reta final da primeira fase aí do primeiro turno do Brasileiro. E ainda teremos, talvez, o jogo contra o Nacional, jogo da volta. Uma vez que o primeiro foi 0x0 na Vila Belmiro, oitavas de final da Libertadores. É de voadora no botão do like e é se inscrevendo aí se você é novo no canal. Seja muito bem-vindo, já ativa o sininho das notificações, já me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Meus outros canais aí no YouTube. Tudo é futebol e cada um tem o seu segmento. Dá uma conferida depois, links na descrição. E tá regol do Vasco, né rapaziada? 1x0, olha só, chutaço de fora da área. Eu falei que o jogo era difícil, eu avisei. Mete marcha time, vai abra essa jogada. Vamos chegar junto, tem inversão, Pitbull só acompanhando de longe. Deixa o Soteu de ir para cima deles, vamos correr para a grande área. Quem sabe vem o cruzamento no capricho. Pitbull bateu cabeça ali com o zagueiro do Vasco. Mais uma jogada vascaína, hein? Vai para a linha de fundo, deu o corte seco no marcador, meteu na área. Aí o domínio do camisa 18. Fez o primeiro, tá metendo aí o segundo. 2x0. Peixe tenta responder, Pitbull tá ali, tem vários jogadores chegando. Cruzamento, vai Pitbull mergulha. Ah, cara, veio muito à frente. Ah, não, não, não. Sem amarelo, véi. Foi sem querer ali, foi mais tentando a disputa da bola. Mas era para amarelo, né? O juiz deu uma aliviada boa para a gente. Acabando o primeiro tempo. Vamos tentar mais um ataque seguro essa Pit. Vai, vai, moleque. Acelera a jogada, já olha, já manda no travessão. Que paulada foi essa. Que chutaço do Pitbull, mano. Bateu no travessão e quicou próximo à linha ali do gol. Pitbull marcado por 2. Consegue segurar bem, já sai o jogo. A gente tá tendo que vir buscar, né? O time não tá rendendo hoje. Pitbull, boa inversão, hein? Mas olha o domínio. Olha o domínio do cara, véi. Quase que ele saiu com bola e tudo. Bizarro. Mas segue o lance. Vem o peixe. Vamos encostando. Ah, não acerta o pa... Ih, que presente, que presente. Tá, sumbro o Pitbull. Pediu para tomar. Tomou. O Vasco toma. 2x1 para o peixe. Estamos de volta. Vamos. Vamos acreditar, cara. Gol do Santos. É do Santos. Num presentaço desse para o Pitbull. Dá para buscar o resultado. Vamos, time. Mete marcha. Vai, vai, vai. Ai, meu filho. Acerta aí. Boa. Distribuiu. Tem cruzamento. Ele não consegue passar ali do marcador no cruzamento, véi. Por mais que a gente esteja ali, esteja de boa, bem posicionado. Tem mais uma. Capitão Pitbull agora. Chamou e passou. Recebe de volta. Vai de novo. Vamos lá. Ah, mano. Impedido, cara. Oxe. Pitbull ganhou do pack. Teve falta ali, né? Mas seguiu o lance. Speed Mendonça também está no jogo. Time vem ofensivo agora. Tudo ou nada para ao menos buscar um empate. Pitbull. Vai, mano. Manda esse cruzamento. Não mandaram. Aí encosta aqui, Pit. Vai. Limpa. Opa. Tem falta em cima do Pitbull. Pitbull tem lance muito perigoso para o time do Santos. Dali tu sabe, né? Dali é o Soteudo na batida. Vamos ver. Ah, o Soteudo saiu, cara. Ele saiu. Mas esse maluco bate. Bateu até que bem. Mas explodiu ainda na barreira. Pitbull recebe. Tem. Tem finta. Limpou o lance. Bateu para o gol com desvio. Acaba o jogo. Pitbull marcou. Mas o GB Souza, esse cara aí, meteu dois gols. O Vasco nos vence em plena Vila Belmiro. Seguimos na liderança porque o Fluminense tropeçou. O Vasco, o Botafogo venceu. E está ali a um pontinho. O Vasco também chegou no G6, né? Pulou lá para a quinta posição com essa vitória. Temos clássico então, molecada. Vamos encarar o Corinthians, que é o quarto colocado. E se eles vencerem, ficam a dois pontos da gente. Então ainda estão sonhando com o título. E vamos deixar eles esquecerem isso. Só vamos, hein? Partiu. Bola rolando para o Clássico. Quase. Quase tem essa bola sobrando para o Pitbull. Aí. Olha o gol. Olha o gol, mano. Lá na rede. Lá na rede, gol do Corinthians. Nosso time hoje está danado, hein? A defesa está uma mãe, cara. Ninguém está marcando ninguém. Bola lançada. Pitbull sobe, sobe bem. Vamos lá, Peixi. Bora buscar esse empate. Pitbull na passagem. É linha de fundo. É daquele jeitinho. Não, não é daquele jeitinho. Lucas Veríssimo pega, sai jogando. Ainda o Santos. Pitbull ajeitando. Tem dois. Consegue sair. Tocando para o Soteudo. Mas antes do passe, teve um carrinho ali por trás. E amarelo para o Rojas. É uma grande chance. E agora sim temos o Soteudo para bater essa falta. Olha aí, moleque. Pancada perigosa, hein? Lesão para o Pitbull nessa reta final ali. Já arruma as oitavas. Dá Libertadores. Seria um drama para a gente. Bora, time. Bora. Chega aí, Pitbull. Tem carrinho nela. Soteudo. Pit aparece. Domina. Prepara o canhão. É um canudo para o goleiro do Corinthians defender. Tentando meter uma pressão aqui, né, moleque? Olha aí a inversão. Excelente bola. Soteudo já toca. Time desce. Pitbull na área. Atua, Pit. Ah, moleque. Não acertamos a cabeçada. Aí o Corinthians vem para o ataque e sofre uma falta frontal. Todo mundo ia imaginar que ele ia bater. Ele tocou para o Renato Augusto e quase, quase o segundo do Corinthians. Contra-ataque. Ih, pegaram o Pitbull, Maicon. Carrinho por trás, hein, mano? Clima fechou. Pitbull partiu para cima do Maicon e não é para menos, né, velho? Olha só a agressão que a gente sofreu. Carrinho desleal, cara, mas muito desleal. Pitbull perdeu a paciência com o Maicon. Juizão só deu amarelo, né? Menos um ponto para ele no Cartola. Aqui tem batida direta para o gol. Aí o time dispara. Pitbull correu, pediu, recebeu a posição legal do Pit. Vai, deixou na saudade. Que isso, Pitbull limpou mais um. Deixou o Veríssimo e o outro camisa 2 aí do Corinthians no chão. Mas aí não deu para dar sequência. Já encosta. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Passou o Pitbull, pediu essa. Estou sozinho, mano. Isso, isso. Domina, é nossa, é nossa. Rola ela na área, bate e cruza, faz alguma coisa, mas não perde ela, pelo amor de Deus. Vai acabar o jogo. Pitbull pedindo. Recebeu. Acelerou. Correu para a área. Deixou no chão. É pênalti. Penalidade máxima para o Santos. Penalidade máxima para o Santos. Pé do Pitbull. Pé do Pitbull em cima da linha, cara. Em cima da linha é pênalti, ó. Veio arrastando. Penalidade máxima que o juiz não deu. É um drama, hein? Vai ter muita reclamação aí. Teve um dia ali da vida real, né? Outro dia teve um lance polêmico. Um pênalti para o Santos no final que os jogadores de Corinthians reclamaram bastante em cima do Soteudo. Agora aqui no jogo a gente também foi prejudicado, mano. Demais. Aquilo ali era pênalti. Caímos para segundo. Botafogo venceu. O Corinthians encostou. E agora vamos ter que remar para assumir de novo a liderança. E a janela abriu. Já tem oferta logo de cara. E é uma oferta. São ofertas, né? Já tinha uma do Atlético de Madrid. Agora do RB. Leipzig. E uma oferta de renovação para o Santos. Inclusive os caras estão enchendo o bolso do Pitbull de grana, hein? A oferta do Santos é a maior em questão de dinheiro. 55 milhões por ano. O RB Leipzig. Futebol alemão. Seria maneiro, eu acho, né? Eu acho que seria maneiro a gente assinar com um time. É, cara. Jogar na Alemanha é maneiro. Vou mentir, não. Tem um time maneiro também, ó. O time Werner ali vai ser reserva para a gente. Tem um ataque ali meia boca, mas tem o Dani Olmo. 87. Cara, é bom. Bom demais. Será que dá para a gente brigar por alguma coisa lá no RB Leipzig? Sobre o Atlético de Madrid, eles têm um time também maneiro. Mas é a questão que eu falei para vocês, velho. A gente já jogou no Barcelona, no Real Madrid, recentemente. No nosso rumo a estralato de goleiro. E no modo carreira de goleiro. Lá no Canal 3. A gente estava jogando outro dia no Real Madrid. Então eu não quero lá liga, não. A gente tem que treinar e jogar em outra liga. Daqui a pouco vamos tomar uma decisão, provavelmente, hein. Eu já vou pedir novamente a número 9 do Marcos Leonardo. É a terceira abertura de janela que a gente pede e sempre somos negados. E, ó, tem jogadores, hein. Santos está contratando. Caio Vinícius chegou ao time. O Felipe também. É, e nada de conseguir a número 9, né. O Marcos Leonardo realmente tem uma moral gigante aqui no peixe. Amistosos da Celeste, empate em 1x1 com a Bélgica. E o Pitbull marcou o gol do Brasil. 3x1 para cima da Polônia e Pitbull marcou 2 gols, hein. Está metendo o gol aí na Celeste. Dá uma conferida como está o nosso time agora com os reforços. O Caio Vinícius é um volante e tem 77 de over. Já o Felipe é um zagueiro muito ruim, cara. 50, 66 de over com apenas 22 anos. Mas não vai vingar, não, hein. Péssima contratação aí do time. Vamos lá então, hein, mano. Santos versus Guarani. Mais do que nunca temos que vencer. São duas derrotas seguidas. E esse jogo, cara, é pressão mais pressão ainda. A torcida já está impaciente com os dois últimos jogos. Bora, Pit. Vai, vai que atua, Pit. Pit, tentou chegar no carrinho. A bola passou ali. O zagueiro não deixa. Pitbull já vai dominando. Tenta dar velocidade para o time. Chega ali no carrinho na bola. Ah, na bola, véi. Na bola, cara. Ele foi lá e meteu o cartão amarelo para a gente. Será que foi? Vamos ver. Ah, pegou. Pegou também, né. A perna esquerda do Pitbull atinge o jogador do Bugri. Tem bola invertida e muito bem para o Soteldo. Pitbull já fez ali a ponte. Segurou, dominou. Vem trazendo ninguém. Marca ele. Solta o canudo. Vai lá, Pitbull. É gol do Peixe. Bora voltar a vencer aí no campeonato, hein. Jogada. Limpou, cara. Bateu é rede. Sem chance. Pitbull vai dominando. Vem trazendo essa. A jogada ali é boa. É maneira demais para o Soteldo. Encosta Pit de fora da área. Já domina, pai. Tenta o drible. Ah, cara. Eu tentei uma puxadinha de calcanhar. Aí eu exagerei. Carrinho na bola. Ah, vai tomar vermelho, mano. Ai, vamos tomar cartão vermelho, cara. A gente já tinha amarelo, véi. Tá expulso o Pitbull. 53 minutos de jogo, véi. E acaba o jogo com o gol do Pitbull. Mesmo com a expulsão, a gente volta a vencer no campeonato. E o time empatou em 0x0 com o Palmeiras no jogo que o Pitbull ficou de fora. Já o Botafogo venceu o Atlético Paranaense. E abriram aí quatro pontos na frente. Vamos lá então, hein. Encarando o time do Atlético Mineiro. É, mais um para a gente tentar vencer, né. Soteudo com ela. Pitbull encostando. Passa ali. Que bola, que bola, que bola. Vai, 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 vai. Pitbull solta o canhão, moleque. É, gol. Gol do Santos. Gol de Pitbull. 1x0. Olha o gol. Gol do Santos. Na bola lançada, o Pitbull já tomou a frente do zagueiro. E só faltou arrebentar, arregaçar essa rede. Um foguete, né, mano. A gente bateu com raiva. Vamos lá, Pit. Encostando a grande área, o Soteudo vem pra cima. O Pit já pede ela por fora. Já domina, já olha, já puxa pra direita e solta o foguete. Vai sobrar com o Marcos Leonardo. Pitbull encosta de lá. Vamos pra cima, Pit. Tentou o drible. Aí não, né, pai. Aí não, né, pai. Dava pra melhorar, Pitbull. O jogo tá maneiro. Os dois times atacando. Vem o Galo de novo. Sempre procurando ali o Paulinho, né. O Hulk, não sei se aposentou aqui na série ou se ele tá no banco. Gerar. Vai, Soteudo. Na frente. Isso, garoto. O Pitbull bate de primeira. O corte do zagueirão do Galo. Galo tava ali na pressão, mas o Atlético, o Santos pega essa bola. Vamos tentar surpreender. Cara, a ideia era boa. Só faltou passar, né. Vai de novo. Pitbull disparando. Vamos lá. Ah, era um chute cruzado pra área. Travado aí pelo Igor Rabelo. O Galo ainda acredita no gol do empate. Tá acabando a partida. Bola pro Hulk, hein. O Hulk entrou agora. Deixou ela no Paulinho. E o Paulinho, não. É o Christian Pavon. Bateu pra longe. Só vamos. Vamos lá, mano. Dá opção. Mandou por cima. Ah, caraca, velho. O Pitbull firma o corpo, velho. Firma o corpo. Ele decide mais uma pro Peixe. Mas dava pra gente ter jogado mais, né. Ter criado mais chances aí de gol. Eita. Tem mais oferta pro Pitbull, hein, rapaziada. Mais uma oferta. Bora ver de quem. Do Borussia Dortmund. E é o Lucien Frave. O treinador lá do time dos caras. A oferta é inacreditável. Verde, céu. Olha só. Contrato pra 72 milhões por ano. Até o último ano antes da Copa do Mundo. Cara, a oferta aí do Peixe é uma renovação bem maior, né. Até 2027. Mais a do Borussia. O Borussia. A gente tá querendo jogar no futebol alemão. O time deles, ó. Joga com dois centroavantes. Seria uma formação diferente. A gente ia gostar, de repente. Ter um companheiro ali no ataque. Mais dois pontas, né. Meias, esquerdas e direitos chegando junto. Eu acho que seria maneiro, hein. Eu acho que daria maneiro. E o time deles nem tá tão forte assim, né. O RB Leipzig, se marcar, tá com um time bem mais forte. Mas é isso. Hã. Tô interessado, hein. É duelo aí pela parte de cima da tabela. O Fluminense tá em quarto. Bola rolando no Maraca. Seguimos a quatro pontos na segunda posição. Atrás do líder Botafogo, hein. E é o último jogo antes da decisão na Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Fluminense de novo, hein, rapaziada. Olha aí o lance. A batida de longe. Dá uma triscada na trave. Pitbull tentando se movimentar ali pra dar opção. Bola pro Soteudo. A gente faz a passagem. Já vamos meter cruzamento na área. Capricha nela. Pitbull. Uma fatiada pro Wesley. Mas ele não consegue a cabeçada. Outra bola. Bora, Pit. Lá no Soteudo de novo. Vamos correr pra grande área. Quem sabe nesse cruzamento. Soteudo demorou. Mas ainda tá com o Peixe. Pitbull se posicionando, esperando. Só manda. Caraca, véi. Vamos decidir a jogada? Vamos decidir? Pede ela, Pit. Sozinho, mano. Sozinho pra bater na canhota. Explodiu no Manuel. Fluminense tira. A gente pressiona. O juiz termina o jogo com a posse de bola ali na fogueira pro Fluminense. Primeiro tempo, né? Acabou. O time já vai respirando pro ataque. Pitbull. Pitbull. Abriu o espaço. A gente tá mandando. Tentar o movimento. Tem bola. A coxinha. Sobrou de fora da área. Pitbull tá indo pra ela. Pitbull. Ah, o cara... Como o cara cortou essa, véi? A gente tava preparado pra meter o gol. Vai na pressão ali, ó. Saída de bola do Fluminense. Tá sendo pressionada. Aí tem uma cobrança de falta daquelas, hein? Vai bater direto. Explodiu na barreira. É nossa, é nossa, é nossa. Atira, time. Vai sobrando pro Fluminense. Pitbull encosta. Ah, ô. Camisa 19 tirou do nosso pé, véi. O cara tá maluco. Pitbull corta. Ele dá falta do Pitbull. Aí tá mais perigoso ainda de bater direto pra rede. Eu falei. Mas, mano, o Camisa 19 tirou a bola do nosso pé no lance anterior. Aí deram falta do Pitbull. Gol do Fluminense. Ah, bizarro. Vamos lá, Pit. Já abre essa jogada. É daquele jeito, meu parça. Vamos correr. Vamos chegar. A gente tem que reverter esse placar, véi. Se quiser conquistar esse título. Sonhar ainda em chegar junto aí do Botafogo. Tem que fazer render. Vamos ver qual é desse cruzamento. Pitbull na muvuca. Subiu. Não, mano. O zagueiro tira antes. A bola não tá chegando pro Pit. O tricolor carioca vai começando a gostar ainda mais desse jogo. Bola pro Cano. Germão Cano em posição legal. É mais um ataque do Fluminense. Doidinho pra matar esse jogo aí com 2x0. Mano, não é o que chegou. É o Arias, né? O John Arias. Cara, o goleiro ali tá maluco, hein? Saiu errado. Será que vai dar tempo? Já estourou o tempo de acréscimo. Pitbull pediu. Testou, guardou. Pitbull. Pitbull. É gol do Santos. Respira, velho. Gol do Santos. No apagar das luzes. Na cabeçada primordial de Pitbull. Empatamos, hein? Um pontinho no Maracanã na altura do jogo. Cara, é uma vitória pra gente hoje. O time não jogou tão bem. O Pitbull foi decidindo vários pontos aí pra gente. Mas tá lá, né, cara? Vamos seguindo. Botafogo vence o Bahia fora de casa por 3x0. Abriram 6 pontos. A gente segue em segundo. Mas tem muito jogo, né, cara? Primeiro turno ainda nem acabou. E o Pitbull chegou a 90 de over. Um monstro, hein? Um monstro, senhoras e senhores. Noventão de overall. Tem mais um rumor aqui, ó. De... Caraca, olha só. Negociação do Pitbull com o PSG. Mas aparentemente o time do Santos não quer liberar ele pra jogar lá com o Mbappé. E eu também, sinceramente, não tenho vontade de jogar na liga francesa, não. Agora eu quero que vocês comentem aí, hein, caras? De repente eu faço até uma enquete lá no meu Instagram. Me segue lá. Qual será o novo time do Pit? Ele vai renovar com o Santos? Acredito que não, né? A gente já cravou no último episódio que a gente vai despedir. Não vamos renovar. Vamos nos despedir do peixe. Tem o Atlético de Madrid, tem o RB Leipzig, tem o Borussia e pode ter mais outro time. A janela ainda não fechou, ó. E tem alguns jogos pro fechamento. Próximo episódio a gente vai ter que decidir essa bagaça. Tamo junto sempre e até a próxima. 관x там. Pof. Pof. Ô, brilho. Pof. Pof. Pó. Pff. Pof. Pof.